Em uma carteira de investimentos focada em dividendos, não pode faltar os famosos fundos imobiliários, que pagam dividendos todos os meses, a gente soma esses dividendos com os nossos aportes e consequentemente potencializa os nossos aportes mensais, comprando novos ativos geradores de renda passiva. Vou te apresentar os 6 fundos imobiliários que fazem parte desse portfólio, um portfólio focado em dividendos e no longo prazo. Já mostrei as 10 ações, mas vou mostrar rapidamente que faz parte desse portfólio atual. A nossa macro alocação ficou dessa forma, 65% em ações, hoje o peso é 65,44% e eu vou te mostrar rapidamente os 10 ativos que compõem o nosso portfólio. Nessa coluna temos os ativos e aqui a micro alocação. Determinamos a meta em ações e depois determinamos a micro alocação, que é a alocação que a gente quer ter em cada ativo. Vocês já conheceram as 10 ações e agora vamos conhecer os 6 fundos imobiliários. Eu não me preocupo, na verdade, em fundos imobiliários eu gosto de uma diversificação. O percentual, a macro alocação em fundos imobiliários é 30%, dividimos 5% em 6 ativos. Eu primeiro deles não poderia faltar o setor logístico, pois o XPFG11 hoje se encontra bem abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do que ele vale. PVP de 0,84%. Abaixo de 1, sinaliza que ele está sendo negociado abaixo do que ele vale e ele pagou um excelente rendimento nos últimos 12 meses de 8,72%. E um ponto positivo mostrando que o XPFG11 está com uma boa gestão é que ele vem diminuindo a vacância e conseguindo crescer os seus rendimentos. E isso gera muito valor ao cotista, pois os seus rendimentos saíram de 50, 55 centavos lá em 2020 para mais de 60 centavos no seu último rendimento. A nossa macro alocação 30% fundos imobiliários, XPFG hoje é 5%. E depois, ao final do vídeo, eu vou te mostrar como está o seu peso atual, pois a nossa carteira teve início no dia 9 de 1 e de lá para cá já sofreu variação de preço. Segundo o ativo, o setor de shoppings não poderia faltar e quando se fala em shoppings, logo a gente lembra do início da pandemia. Shoppings fechados e, consequentemente, eles não repassaram rendimentos. Ele ficou um longo período sem pagar e um ponto positivo é a sua gestão, que conseguiu fazer que os seus rendimentos voltassem a crescer de forma tão expressiva em um curto período de tempo, chegando a quase 80 centavos no seu último rendimento. E o setor de shoppings não poderia faltar e hoje o XPML se encontra com 5%. É importante lembrar que nenhum ativo dessa carteira é recomendação. É somente um vídeo informativo, educativo, mostrando por trás de uma gestão de um portfólio de longo prazo focado em dividendos. Terceiro ativo, MXRF11, um dos fundos imobiliários mais queridinhos. Hoje se encontra com um dividend yield de 11,96 e está sendo negociado próximo ao seu valor patrimonial. Hoje, 0,99. Quando a gente pega do início de 2021, inflação em alta, consequentemente, seus rendimentos voltaram a crescer. Pois os fundos imobiliários de papel ou híbridos, como é o caso do MXRF11, os seus investimentos são em certificado de recebíveis imobiliários. Basicamente, são dívidas postreadas em imóveis. E hoje é composto por 75% CRIs. Ele também tem outros fundos imobiliários no seu portfólio, 15%. A maior parte é CRIs, que são indexados à inflação e, consequentemente, com as deflações que a gente viu nos meses anteriores, os seus rendimentos voltaram a cair. Pois a sua carteira está exposta à inflação. E, consequentemente, a gente viu a queda desses rendimentos. E quando a gente pega o seu último anúncio, voltou a crescer. Ele chegou a pagar 10 centavos por cota. Em fundos imobiliários, a gente gosta de ter uma boa diversificação. Quarto ativo com 5%, assim como o MXRF11, um fundo imobiliário novo, VGHF11, que pagou um dividend yield de 16,05 nos últimos 12 meses. E hoje se encontra com um PVP de 0,99. Assim como o MXRF11, sua carteira está alocada, a maior parte, em CRIs. Consequentemente, aconteceu da mesma forma que o MXRF11. Deflações, consequentemente, dividendos em queda, que estão se estabilizando e, quem sabe, volte a crescer. Mas a única certeza que a gente tinha é que essas deflações não iriam continuar para sempre. Em algum momento, essa inflação iria se estabilizar ou até mesmo voltar a subir no futuro. A gente não sabe. Por isso, temos que ficar atento à carteira do fundo imobiliário, os seus indexadores, para saber o motivo das quedas dos rendimentos. E não só vender porque os rendimentos caíram. Sim, a gente precisa conhecer os ativos a fundo. E essa diversificação não é à toa. Ela nos protege desses momentos de queda de rendimentos. Pois, fundos imobiliários de papel, rendimentos caindo, fundos de tijolos, os rendimentos subindo, como é o caso do XPMF, XPMG11, e isso acaba balanceando a nossa carteira. Momento de crises em algum setor específico, outros setores estão bem, e assim sucessivamente. E nem sempre todos os setores da nossa carteira irão estar em alta. Vão ter altos e baixos, e essa é a importância da diversificação para não estarmos expostos ao risco de ruína. Na verdade, não precisamos disso. E eu vou deixar passando aqui um vídeo que eu mostro na prática a importância da diversificação com uma carteira de 20, 10 e 5 ativos. E o quinto ativo com 5% HCTR11, um fundo imobiliário um pouco pimentinha, como é o caso do VGHF11, fundos high yield, maiores rendimentos, maior risco. Hoje ele se encontra com um PVP de 0,81 e pagou nos últimos 12 meses um yield de 16,41. MXRF11, Então, as VGHF, HCTR, rendimentos em queda, consequentemente, as cotações são o espelho desse rendimento. Pois a tendência é que quando os rendimentos caem, os investidores vendem as cotas. E a gente vai no contra-fluxo, pois quando todo mundo está vendendo, a gente está comprando. Pois esses ativos continuam bons ativos, pagando rendimentos, porém estão no ciclo de baixa. E nesse ciclo, que é o momento que a gente mais gosta de comprar, pois aí sim os ativos estão baratos. Quando os rendimentos voltarem a crescer, as cotações vão subir e todo mundo vai querer voltar a comprar. E sim, irão pagar mais caro do que quem está comprando nesse momento de baixa. O último ativo, BCFF11, PVP de 0,83, rendimentos nos últimos 12 meses, 10,32%. Ele está pagando rendimentos bem estáveis, um bom dividend yield, a sua média dos últimos 5 anos está em 9,02. Fundo de fundos gera uma grande discussão, muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu basicamente gosto de fundo de fundos, quando? Quando o mercado está em baixa, pois o fundo está sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial, pagando um bom rendimento, e como é o caso do HCTR, que eu sentei anteriormente. Quando os rendimentos voltarem a crescer, consequentemente, valorização, e os investidores vão querer comprar novamente, vão pagar mais caro, de quem pagou mais barato. E é esse momento que eu gosto de fundo de fundos, quando ninguém quer. Agora vamos ter uma visão geral da nossa carteira, como está a macro alocação e micro alocação de fundos imobiliários do nosso portfólio. E a nossa macro alocação, 30% em fundos imobiliários, hoje se encontra com o peso de 29,5. Temos aqui todos os códigos dos fundos imobiliários que eu citei nesse vídeo, na coluna ativo, a nossa quantidade, e aqui tem a variação em dinheiro, porcentagem e porcentagem com dividendos. A meta que estipulamos em cada ativo, somente hoje o XPML está acima desses 5%. E deixa nos comentários se você tem algum desses fundos imobiliários na sua carteira. Esse vídeo não é recomendação. E sim, vou te mostrar toda a gestão por trás de uma carteira focada em dividendos, em boas empresas, bons fundos imobiliários, pagadores de dividendos. Um abraço a todos e bons investimentos. e bons investimentos.